Dicas e Dias, o moral de Paratinga Bahia. Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Dicas e Dias. A noite vai ter lua cheia, tudo pode acontecer. A noite vai ter lua cheia, quem eu amo vem me ver. Tem a ver com o mar, polua o seu lar, é o amor que me incendeia. Vou sair de mim, leve como a casa das minhas sereias. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Tem a ver com o mar, polua o seu lar, é o amor que me incendeia. Mais um, dois, esse sim, faça a festa. Eba, show demais, hein? A noite vai ter lua cheia, tudo pode acontecer. A noite vai ter lua cheia, quem eu amo vem me ver. Vou me preparar no banho de mar, pronto pra ser todo seu. Vou amar demais, quero estar em paz. Vou amar demais, quero estar em paz, entre dois e a sete deus. E se ela me chamar, quem quiser me amar, eu vou, eu vou. Oh, 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 oh. O şekilde se amanjar, tudo ao ver com o mar. A noite vai ter lua cheia, a noite vai ter lua cheia. Hoje, tudo pode acontecer, a noite vai ter lua cheia. E aí, é tudo ao vivo, hein? Quem é teu amor vem me ver? Vem, 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 vem Aí papai, eu só quero lembrar Que a luz da lua vem do sol Aí papai, eu só quero lembrar Que a luz da lua vem do sol Vem do sol Alô, meu parceiro, tá no seu carro, hein? Deixa, bora, 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 bora Pausa, cê vai Chica Cidês Outra vez Eu voltei Voltei pra te dizer que é impossível Não perdi as esperanças Se te encontrar outra vez Eu voltei Voltei pra te dizer que é impossível Te esquecer Eu voltei Então olha para mim Me diz que vai ficar Que sente saudade E espera A tempestade passar Eu ainda sou Seu primeiro amor E sente a minha falta Do seu cobertor Oh, oh, oh Oh, oh, oh E sente a minha falta Do seu cobertor Oh, oh, oh Não perdi as esperanças de te encontrar outra vez Eu voltei, voltei pra te dizer que é impossível te esquecer Eu voltei, então olha para mim, me diz que vai ficar Me sente saudade, espera a tempestade passar Que eu ainda sou o seu primeiro amor E sente a minha falta do seu cobertor E sente a minha falta do seu cobertor E sente a minha falta do seu cobertor Oh, oh, oh E se você não é mais assim, oh Jika C.D.S. Vem chegando aí na pura hospitação Meninos da parada, turma e forrozão Se liga aí, bandeira, pode copiar E os meninos fazem isso em qualquer lugar E vem chegando aí na pura hospitação Meninos da parada, turma e forrozão Se liga aí, bandeira, pode copiar E os meninos fazem isso em qualquer lugar As meninas me piram tudo no meu embolado Cê tu sabe dançar, não fica aí parado Dançando no forró, cê tá a noite inteira O dia do maçom é daqui doiteira As meninas me piram tudo no meu embolado Cê tu sabe dançar, não fica aí parado Dançando no forró, cê tá a noite inteira O dia do maçom é daqui doiteira Olha aqui a pegada bruta Os mando bota fé Acentando no forró, tamo pegando mulher Olha aqui a pegada bruta Os mando bota fé Olha aqui a pegada bruta Acentando no forró, tamo pegando mulher Ai, cumpade Já confiou os meninos lá na piscinha Galera apavorou Ai, cumpade O bota fé Acentando no... Ô, bagaça Ai, cumpade Já confiou os meninos lá na piscinha Galera apavorou Ai, cumpade O bota fé Acentando no forró, tamo pegando mulher Vem chegando ainda por ostentação Meninos da parada, turma e forrózão Me ligue aí, mandeia, pode copia Que os meninos façam sucesso em qualquer lugar Vem chegando ainda por ostentação Meninos da parada, turma e forrózão Me ligue aí, mandeia, pode copia Que os meninos façam sucesso em qualquer lugar As mina vem pirando no meu rebolado Se tu sabe dançar, não fique aí parado Dançando no forró, sempre a noite inteira Curtindo o nosso som, é daqui doiteiro Olha aqui as mina vem pirando no meu rebolado Se tu sabe dançar, não fique aí parado Dançando no forró, sempre a noite inteira Curtindo o nosso som, é daqui doideira Olha aqui a pegada bruta Os mano bota fé Acentando no forró, tamo pegando mulher Olha aqui a pegada bruta Os mano bota fé Acentando no forró, tamo pegando mulher Ai, cumpade Já copiou o M-boy Sai da piscinha, a galera apavorou Ai, cumpade O bota fé Acentando no... Ô, bagaça Ai, cumpade Tá copioso Menino tá na piscinha, a galera apavorou Ai, cumpade Não bota fé Acentando no forró, tamo pegando mulher É, tá chovendo, colega É, vai chegar pra cá, hein Alô, teriano Esse é moral, hein Chica se diz Chica se diz Maí, o som, o boy Ô, ser coisa a bagaceira Esse sim faz a festa Gala te adorou e bom de papo, eu fui chegando nela E não demorou, nunca a gente pegou Diz que era pesado de uma luz E nas minhas mentiras ela acreditou Mas na verdade que eu não passei de um peão Só tem o carro velho e o coração E no final da festa pediu uma prova de amor Piri, 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 piriguete E prova que me ama andando no meu chevette Eu só tenho amor e não tenho um caminhonete E prova que me ama andando no meu chevette Eu só tenho amor e não tenho um caminhonete Gala, eu tinha dois bons de papo, eu fui chegando nela E não demorou muita gente, ficou Diz que era empresário, tinha uma raluz E nas minhas mentiras ela dedicou Mas na verdade eu tô no baixo do peão Só tenho um carro velho e um coração E os meus bem-esquentes, ela se amarrou E no final da festa pedi uma prova de amor Piri, 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 piriguete Prova que me amam andando meu jevete Piri, 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 piriguete Eu só tenho amor, eu não tenho caminhonete Piri, 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 piriguete Prova que me amam andando meu jevete Piri, 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 piriguete Chica, se diz Se você não me disser a verdade Não tem como ajudar, minha verdade Se tem outro em meu lugar, se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar E uma hora eu vou te esquecer Se era medo de me machucar Já tenho meu perdão Tá esperando o que? Eu quero que você seja feliz com ou sem mim Enquanto a saudade for dormir com ou sem mim Enquanto perceber que eu não vou E quem não achar o novo amor Vai ter que aceitar que é assim com ou sem mim Se tem outro em meu lugar Se você quer colocar Se você quer colocar Eu te deixo livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar E uma hora eu vou te esquecer Se era medo de me machucar Já tenho meu perdão Tá esperando o que? Ei! Só quero que você seja feliz com ou sem mim Enquanto a saudade for dormir com ou sem mim Enquanto perceber que eu não vou E quem não achar o novo amor Vai ter que aceitar que é assim Com ou sem mim Com ou sem mim Só quero que você seja feliz com ou sem mim Enquanto a saudade for dormir com ou sem mim Enquanto perceber que eu não vou E quem não achar o novo amor Vai ter que aceitar que é assim Com ou sem mim E quem não achar o novo amor E quem não achar o novo amor E quem não achar o novo amor Senhorita, vem morar comigo Vem morar comigo, doce nega senhorita Vem morar comigo Ô bagaceira, adivinha quem é? Mãe, o seu ombro, foi! Acertou, miserável! Aqui é pequeno, mas dá pra nós dois E se tem presídio, a gente aumenta depois Tem um violão que é pras noites de lua Tem uma varanda que é minha e que é sua Vem morar comigo, doce nega senhorita Vem morar comigo Vem morar comigo, doce nega senhorita Vem morar comigo Trupe que é outro, hein? Não, parceira, aí um dia tá suado, hein? E só meu chinelo Tchau, 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 tchau Eu nunca supera não, viu? E bora, 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 paisão, mas é senhor Gica, se diz Esse sim faz a festa Essa é uma galera do rock Só rock Ela dormiu Ela dormiu No calor dos meus braços E eu acordei sem saber Se era um sonho Algum tempo atrás Eu pensei em te dizer Que eu não caí Nas suas Amortilhas de amor Vem daquele amor A sua bandeira Perdendo o meu tempo A noite inteira Você vai, você vai, você vai Vem daquele amor A sua bandeira Perdendo o meu tempo A noite inteira Marilson Boy Oh, oh, oh Playboard da bagaceira E não mandarei Ciosas de rosas Vem tentar esconder os nossos Segredos de amor Ae, chegando aí Alô, meu parceiro Vem da outra Vem daquele amor Na sua bandeira E sai com o demais O som boy Perdendo o meu tempo A salva pra dançar, rapaz Oh, trem E a sua saca Vem daquele amor Ah, 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 ah A sua bandeira Perdendo o meu tempo A noite inteira Ah, 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 ah Ah, 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 ah A noite inteira Achei dela, tchak, tchak, tchak Eu ainda não sei o valor da vida Zika se diz Jika se diz Essa meu parceiro minutinho gosta Jika se diz Jika se diz Apoixonei pela garota Essa pequinha Ela é muito malandrinha O que é que eu vou fazer? Te conheci na tua férias e escola Ela nem me dava bola e eu louco pra te ver Eu já mandei mensagem no seu telefone Ela já mudou de número pra eu não te encontrar Me bloqueou no WhatsApp, no Facebook Agora acabou com tudo Como é que eu vou falar? Eu sou louco pra te amar Eu sou louco pra te amar Eu sou louco pra te amar Ela só quer me esmovar Apoixonei pela garota Essa pequinha Ela é muito malandrinha O que é que eu vou fazer? Te conheci na tua férias e escola Ela nem me dava bola e eu louco pra te ver Eu já mandei mensagem no seu telefone Ela já mudou de número pra eu não te encontrar Me bloqueou no WhatsApp, no Facebook Agora acabou com tudo Como é que eu vou falar? Fala o que, né? Na, 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 na Deixa eu ir sem nada, meu bem Eu sou louco pra te amar Você mostra a voz Na, na, na Ela só quer me esmovar Na, na, na Eu sou louco pra te amar Chega mais Na, na, na Ela só quer me esmovar É só no papo, hein Esse sim, simbora Maílson, vai Esse sim, simbora Alô, meu parceiro, Ademilson Alô, Tiago Traz o cantar, rapaz E bora, 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 simbora Chica Cidias Mais um, boy Esse simbora Mais ou menos assim, ó Chega mais assim, vai Meu negócio Pra louco, né, hein Jogadora Ou de casa Ou de fora Receba Se for a saudade Manda embora Diga que a felicidade Depois Azul Me dou pra fora Ou de casa Ou de fora Se for a saudade Manda embora Eu agora estou vivendo O amor que eu pedi pra Deus Ela entrou na minha vida Completou sonhos meus Depois que ela chegou Nessa casa Ninguém chora Por todo o amor Do mundo Ou de casa Ou de fora Esse simbora Se for a saudade Alô, meu parceiro, Ademilson Vamos dançar Porró, meu irmão Salve, meu gol Alô, meu parceiro, Ademilson Ou de casa Ou de fora Se for a saudade Manda embora Diga Diga que a felicidade Pôs a saudade Pôs a saudade Pra fora Ou de casa Ou de fora Esse simbora Se for a saudade Manda embora Eu agora estou vivendo O amor que eu pedi pra Deus Ela entrou na minha vida E completou sonhos meus Depois que ela chegou Nessa casa Ninguém chora Com todo o amor Do mundo Ou de casa Ou de fora Se for a saudade Manda embora Manda embora Diga que a felicidade Pôs a saudade Pôs a saudade Manda embora Eu agora estou vivendo O amor que eu pedi pra Deus Ela entrou na minha vida E completou sonhos meus E depois que ela chegou Nessa casa Ninguém chora Com todo o amor Do mundo Ou de casa Ou de fora Alô meu tio Esse bora Bora, 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 bora Mais ou menos assim Chica, se diz E o negócio para não, viu? Opa, garacena Alô meu parceiro Alô Quando eu soltei Bocação Dessa plantinha Convidei a galerinha Pra dançar Meu porrozão Chora mais, chora mais Mãe, um, dois É, tudo não, vem Eu sou engan novo E olho pra cartão E pode confiar que vai ser top Meu patrão É a pegada nova O povo nunca viu É mais uma lapada Que é a cara do Brasil Eu sou engan novo E olho pra cartão E pode confiar que vai ser top Meu patrão É a pegada nova O povo nunca viu É mais uma lapada Que é a cara do Brasil Chegando a bola para a sua Alô Venha curtir meu batidão Não se empolga Porque é a pegada nova Chegando meu patrão Alô Com nosso trevocação Dessa plantinha Tá chegando a galerinha Pra dançar Meu porrozão Ei, cê bora, bora, cê vem Alô, meu parceiro Alô, meu parceiro Alô, meu parceiro Chegou mais uma sobra que é Ai, outra aí, ó Ai, outra aí, ó Ai, é cachacê no meio Outra aí Vá por uma gatinha Vai dançar na boazão Chegou mais uma sobra que é A cara do povão Alô Venha curtir meu batidão Não se empolga Porque é a pegada nova Chegando meu patrão Alô E pode vincular com nós Não esperava mais a volta Do momento que eu achei Babai, eu sou boy Bora, bora, lançar Alô Venha curtir meu batidão Não se empolga Porque é a pegada nova Chegando meu patrão Alô E pode vincular com nós Não esperava mais a volta Do momento que eu achei Do maior som boy Olha a bagaçora, ó Esse bora, bora, bora Balançar, senhor Jogadura, se vem Mailson Boy Oh, oh, oh Playboy da bagaceira Jica, se diz E um dia pra cá Você se demonstrou estranha Não beijo na boca Nem me chamou por banho Não fiz nada de errado Me indica o que que há Não me venha com essa Você não vai me deixar De uns dias pra cá Você se demonstrou estranha Não me deixe na boca Nem me chamou por banho Não fiz nada de errado Me indica o que que há Não me venha com essa Você não vai me deixar Não me deixe sozinho Nem de brincadeira Se você me deixar Eu posso até fazer besteira Não me deixe sozinho Nem um pouquinho só Se você for embora Tudo pode ser pior Não me deixe sozinho Nem de brincadeira Se você me deixar Eu posso até fazer besteira Não me deixe sozinho Nem um pouquinho só Se você for embora Tudo pode ser pior De uns dias pra cá Você se demonstrou estranha Não beijo na boca Nem me chamou por banho Não fiz nada de errado Me indica o que que há Não me venha com essa Você não vai me deixar De uns dias pra cá Você se demonstrou estranha Não me deixe na boca Nem me chamou por banho Não fiz nada de errado Me indica o que que há Não me venha com essa Você não vai me deixar Não me deixe sozinho Nem de brincadeira Se você me deixar Eu posso até fazer besteira Não me deixe sozinho Nem um pouquinho só Se você for embora Tudo pode ser pior Não me deixe sozinho Nem de brincadeira Se você me deixar Eu posso até fazer besteira Não me deixe sozinho Nem um pouquinho só Se você for embora Tudo pode ser pior Tudo pode ser pior Oh, manda a luz que é apaixonada Eu me lembro sempre onde quer que eu vá Só os pensamentos em qualquer lugar Só penso em você Em querer te encontrar Só penso em você Em querer te encontrar E desde aquele beijo Que você me deu E que até hoje está gravado em mim E quando a noite vem Fico louco pra ouvir Só pra ter você nos meus sonhos Te falando coisas de amor Sempre que me perco no tempo Embaixo do meu cobertor Eu faria tudo Pra não te perder Pra não te perder Mas um dia vem E deixo você ir Te adoro não Eu faria tudo Pra não te perder Pra não te perder Mas um dia vem E deixo você ir Eu me lembro sempre onde quer Eu me lembro sempre onde quer Que eu vá Só os pensamentos em qualquer lugar Só penso em você Em querer te encontrar Só penso em você Em querer te encontrar E desde aquele beijo Que você me deu E que até hoje está gravado em mim E quando a noite vem Me perco louco pra dormir Só pra ter você nos meus sonhos Te falando coisas de amor Sempre que me perco no tempo Debaixo do meu cobertor Debaixo do meu cobertor Eu faria tudo Pra não te perder Assim Mais um dia vem E deixo você ir Eu se embora Sem embora Sem embora Mais um dia vem e deixo você rir Eu se bora, se bora Oh, bagaceira, ri abaixo demais, hein Tchau, tchau